Acabou de almoçar, agora a gente vai falar a gente, porque vocês aí do outro lado, mesmo estão me assistindo, mas está abrindo força, está abrindo coragem para continuar, para terminar esse sábado, para a gente concluir juntos esse sábado. Acabou de almoçar, meu irmão já está lá no salão já trabalhando, e vou terminar, vou guardar aqui a geladeira que sobrou, vou tirar aqui a roupa da máquina, e vou colocar vocês aqui para me acompanhar. Vou guardar aqui o arroz. O estado dessa sadeira, mas com o meu gênio, me deixou uma dica, né, quando está queimado assim, né, com essa próstata queimada, aí ele queimou, vou colocar água, não é colocar água e deixar na pia não, para se amolecer não, é colocar água e colocar no fogo. Tem que ver? Vamos colocar água, aí coloca no fogo, para poder amolecer. Aqui é o fogo, né, o fogo está aceso, vamos para ferver ele, para poder tirar, né. Falando em dica, né, eu queria a sugestão de vocês, né, sugestão assim de que, o que vocês queriam que eu gravasse, o que vocês desejariam que eu gravasse, aí eu trazer aqui para vocês, né, se for sobre perguntas, né, aí vocês deixam as perguntas, aí eu gravo respondendo para vocês, tá certo? Ou algo que vocês querem que eu trouxesse aqui, então, deixa aí nos comentários, aí eu gravo aí para vocês, tá bom? Ah, começou a ferver, aqui ó, vamos lá, vamos lá para a verra, dá, vai sair um bocado depois, tá vendo? Ó, do jeito que tá, vou botar agora. Viu? Verão grosso primeiro. E aí, o que vocês acharam? Se tivesse bobrinho, aí areava, mas aí não tem mais a gordura, tá vendo? As gorduras saíram, ó, do jeito que tava, ó, tá vendo? Olha aqui, ó, as gorduras que tava aranguinado na panela. Valeu a dica ou não valeu? Diz aí. Sabe o ovo e... Dá até jeito. Aí eu vou jogar aqui no chão para poder lutar. Tchau. 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 hum está pronta para entrar na empresa superou o meu rapaz Cris sem homem Cris pode não ficar triste fazer que deu empate hein vai dizer também saber que superou o meu que a gente pode fazer essa pisada hum o bolo dela é bom demais viu e o açúcar dela está no ponto bom retalho esse foi o primeiro bicho e foi ele nunca fez nem foi sozinha não e ele está um e ele não está não fez um esse é o seguinte olha tem gente que faz o bolo fica duro esse bolo aqui está bem macio ele está não disse ai que minha esposa já fez isso mas foi o primeiro bolo dela mas realmente não sei fazer bolo não mas o teu bolo agora não está que nem assim o primeiro bolo foi duro Nian é que ela aprendeu comigo olhando lá na candidata o primeiro bolo de a Nian foi um bolo duro agora a Nian melhorou muito tu lembra? ela ficava assim ah tu bota isso ah tu faz assim ah tu faz assim agora menino menina pode cumprir se o primeiro bolo dela ficou assim mas imagina um segundo hein vamos experimentar o bolo de Larissa pega tchau com esse bolo eu estou até de dormir agora estou tão bom porque eu sonho tchau meu meu estou cansada pois é gostei sabe de tanto tempo do está gostoso está gostoso está gostoso está gostoso está gostoso ela prestou minha atenção na aula é que ela errou muita coisa ela errou muita coisa ela errou muita coisa errou ficou gostoso se ela aceitasse eu eu vê se bolo aqui com o meu eu comprei a lei eu não sinto enxerga pronto vocês pararam de ficar aregando com o outro graças Zezita de ficar beliscando os pitos Zezita estou aqui a manhã todinha estressando com essa galinha porque ela fica picando os pitos aí é que eu não tenho outro lugar para colocar os pitos aí fica junto aí com elas e agora ela está chocando aí sei lá acho que ela fica estressada e fica picando os pitos não sei não boa tarde benças já comecei o vídeo assim com vocês hoje né já falando aqui com vocês tá vocês estão bem hoje aqui por aqui hoje é quarta-feira hoje é quarta-feira hoje aqui é feriado né e vi aqui gravar aqui um pouco com vocês só para finalizar é finalizar o vídeo sabe que eu estava editando o vídeo para vocês hoje quando eu fui ver cadê cadê a finalização nem finalizei nem nada né ali minha colega ali chegou né que ele chegou ali a gente começou a conversar naquele bolo que ela trouxe gente tava uma delícia gente aqui botava molhadinho fofinho gostoso viu o povo aqui aprovou o bolo de Larissa né mas eu vim aqui finalizar com vocês esse vídeo né que agradecer a companhia de vocês né que está ali está conosco muito obrigada e Deus abençoe a tua vida você está chegando agora aqui muito obrigada né seja bem-vindo seja bem-vinda ajudando essa família Araújo tá certo até o próximo vídeo tchau tchau